Oboa! Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Muito bem, muito bem, obrigado! Tá o papo aí. Ashtop, rapaziada, é o seguinte. Não fiz ashtop, eu gostei. Pra quem viu o vídeo, né? Não viu o vídeo, procura meu Capes Gameplay Ashtop. Eu gostei, mano, e eu quero fazer full CDR, então a gente vai fazer... Manamune, óbvio. Vai fazer... Ruptor. E depois a gente vê o que a gente faz, cara. Não sei, não sei. A gente vai ver uma build meio louca. Asht dá pra brincar, velho. Asht dá pra brincar. Isso que é o da hora de Asht. Você consegue brincar com a build tranquilamente, velho. Dá pra mandar joinha. Eu tô com o wallchat aberto nessa conta? Eu até tô em outra conta aqui, tá? Tô na minha... Tô na meu Capes quebrou mesmo. Vamos tiltar minha aço. Mandar minha aço pra base. E testar a build, cara. O intuito aqui é você ficar com W infinito. E também ficar ultando o mapa, né, velho. E é legal jogar de Ashe. Eu gostei, velho. Eu nunca tinha jogado de Ashe. Nunca não, eu já tinha jogado de Ashe, mas... Depois daquela gameplay, cara... Eu acho que eu vou virar main Ashe. Ué, eu dei o W? Por que o meu Minion não tá morrendo? Morre, Minion. Aí. Caramba, aqui eu não tinha o Minion. Meu Deus, agora que eu vi, velho. Eu vi que eu tava... Eu não vi meu HP, velho. Eu não tinha visto meu... Eu não potei, cara. Ah, F. Eu joguei mal de burro, mano. Eu joguei de burro aqui. Não conta, não tá valendo. Primeira do dia, primeira do dia. Isso aqui não tá valendo, não, mano. Isso aqui não valeu. Ah, primeira do dia. Tô lagado mentalmente. Que porra foi essa aí? Não potei, não flashei, usei exaust na hora errada. Meu Deus do céu, F. Lembra que eu tô de Ashe e é tranquilo, velho. Porque o que a gente vai fazer agora? A gente vai ficar de boa. Só estacando a nossa gota. Só tem que ter paciência pra jogar, velho. Não vou mentir, não. Que vai ter que ter uma paciência de Jó aqui pra... Pra não ficar se matando. Porque como você tá já descendo top, é muito fácil você ficar se matando diversas vezes, né? Mas como você é guerreiro de Deus, padawan. Seguidor do meu Capes Gameplay. Você não vai ficar se matando, obviamente, né? Pelo amor de Jesus. Vamos ver. Vou descer, velho. Não sei que eu vou chegar atrasado, mas vou descer. Vem, 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 vem. Me ajuda. Me ajuda. Matei um. Matei dois. Dá kill pro pai. Roubou minha kill. Roubou minha kill. Pode reportar isso aí. Acho que o Yasso deu TP. Ele deu TP? Ou ele vai dar água do TP agora? Aí, ó. Tá tudo resolvido agora. Sem mais problemas. O único problema é que eu não peguei mais uma kill. Mas tudo bem. Vamos fingir que não tem problema. Eu acho que maximizo... Eu não sei se eu maximizo o W ou o Q. Então eu vou só maximizar o W. Eu quero dar slow. Ah, velho. Tá muito ruim. Ah, forro se ele chegou. F. F. Tô meio lagado. Primeira do dia. Ó, ele tá bem ruim. A gente vai fazer isso aqui. Porque vai nos deixar tanque. E também vai nos dar CDR. Que é o que a gente quer. CDR. Cara, Ash Top. Não é pra você ficar pegando kill. Pelo amor de Deus, pequeno Padawan. Pode jogar de Ash Top? Pode. Pode jogar em ranqueada? Pode. Eu tô jogando na ranqueada. Essa aqui tá platinho. Eu nem sei. Nem tô jogando nessa conta. Mas enfim, acho que tá platinho. Dá pra jogar? Dá. Só não vai ficar cheiro que você vai ganhar lane phase. Pode ser que você ganhe? Pode. Mas, por exemplo, no mesmo tipo com o Triasso, você não vai ganhar lane phase. Menos que ele trolle muito. Você vai ser utility, mano. Você vai ser meio utility. Pode fazer tanque? Pode fazer tanque, velho. Vem de exaust. Você joga meio suporte. Meio tanque. Mano, é da hora essa build, velho. Funciona bem, mano. Eu não tô de meme, cara. Você vai ver que é bem roubado, velho. Você só tem que ter paciência, né? Você não pode ficar se matando a ponto de ferrar todo o jogo da rapaziada, né? Ó, tipo aqui. Se eu avançar, eu morro aqui, velho. Eu não posso avançar. Aí, ó. Você tem que ter paciência. Por quê? Seu W tem bastante range. Então, você vai fazer o quê? Wzão na cara de vagabundo. Pode esquecer. Ó lá, toma. Ó lá, ele vai meter um negócio em mim. Eu vou dar o dodge. Vou dar porra nenhuma de dodge. Eu não posso kaitar ele, porque se eu kaitar ele, vai dar ruim. Agora dá. Aí, vai tentar voltar no minion. Já tem dash de novo. Tá home bad. Ainda tá muito longo o meu cooldown, velho. Tá vendo? Eu não posso. Tá vendo? Vocês estão entendendo? O que você não pode fazer? Eu fiz isso aqui. Eu me matei agora. Só pra demonstrar pra você o que você não pode fazer. Entendeu? Não é pra trocar, pô. É pra esperar o Wave chegar. E não ficar tomando dive. Pronto. É isso que você tem que fazer. Cara, é foda que eu fiquei dois níveis atrás do Zeruela agora. Ele vai... Ele vai me dar... Ele vai me... Fazer proxy em mim. Quer ver? Ele foi inteligente, ele faz proxy. É, fez proxy. Deixa ele gastar o tornado. Gastou o tornado. Vou ter que ir por aqui, que se não azedou. Pronto. Ah, ele já tem o tornado de novo, velho. Vem, Uta. Eu dei? Dei slow? Dei. Tá, safe. Queria assistência só. É isso. Ainda bem que é meio aço, né? Porque meio aço você pode ficar tranquilo. Você vai dar kill pro cara, ele vai te devolver, né? Fique tranquilo, então. Não se preocupe tanto. O bom também é que você estaca bem rápido a gota, velho. Ash é bem tranquilo de estacar a gota. Não tem grandes problemas. Não é igual a Jinx Letalidade que eu fiz. Também é bem legal. Se você não viu, veja. Jinx Letalidade. É a mesma coisa, cara. Demora muito pra estacar, mas quando estaca fica legal, velho. Esse que é o grande problema dessas builds, velho. Não é nem... Não é nem a build em si, tá ligado? Não é nem como fica, mas... Ó, o wave tá horrível de novo, mano. Cara, minhas waves tá ficando muito ruim, velho. Por fora que eu tô contra um Yasuo, tá ligado? Tipo... Vai ficar frisando ali. Eu vou pegar só XP aqui pra pegar level 6 logo. E rezar pra ele não ter ward aqui. Pronto. Pronto, peguei 6 pelo menos. Ah, whatever, velho. Pô, base. Vou pensar, não. Vou me matar de novo se eu ficar. E vocês viram lá que eu mostrei, né? Olha esse skin que da hora. Vocês viram lá que eu me matei só pra mostrar pra vocês o que que acontecia, né? Foi só pra mostrar pros senhores. Senhoras, senheres. Linguagem neutra. Coisa louco. Revolucionária. Você não precisa se preocupar muito se eu estiver um pouco atrás. Tipo aqui, ó. Eu tô atrás, entendeu? Mano, eu vou ensinar. Eu vou te mostrar o que você precisa fazer, mano. É muito simples. Você não precisa nem saber farmar. Olha, eu não tô nem farmando direito. Você não pode apanhar muito. Ah, eu tô apanhando. Eu apanhei um pouco. Eu apanhei um pouco. Mas não apanhei muito. Por quê? Porque, mano, você vai ser 100% utility. Ah, velho. Vai se ferrar. Para de frisar essa wave aí, mano. Meu Deus do céu, velho. Para jogar frisando. Ó, vai ter que ficar pra cá. Por quê? Porque aqui não tem minion, tá ligado? Cara, então se ele vier pra cá... Deixa eu guardar, né? Se ele vier pra cá, eu consigo correr só dele. Se eu tiver esse minion, eu tava ferrado. Tem que eu conseguir pegar... Vai tá dash, tá vendo? Eu já sei o que ele vai fazer. Ó, eu fico aqui, ó. Que boa. Meu Deus, aí eu não farmei a catapa N.A., né? Pronto, é isso. Você fica aqui. Pronto. Ele não vai fazer nada comigo, porque... Né? Tô longe. Ele não tem minion pra correr. Pra surfar. Você fica aqui. Estacando sua gota. Tá estacando a gota? Tá tudo bem. Ó lá, ele vai tentar vir de novo. Não vai conseguir nada, porque não tem minion. Aí pegou de meme, né, velho? Aí eu errei também o negócio. Aí é meme total, velho. N.A. Ashe. Mano, que bagulho chato. Para de frizzar seu meme, desgraçado do caramba. Porra, mano. Quebra esse frizz aí, seu arrombado, velho. Vai ficar jogando de frizzada aí, seu lixo. Desculpa, perdi a linha. Vai tomar no cu, cara. Quem fica jogando de wave frizzada assim, velho? Maluco chato do cacete. Desculpa. Desculpa, desculpa. Eu perdi a linha totalmente aqui, velho. Meu Deus do céu. Porra, velho. Coisa de... Não vou falar do que que é. Não vou. Não vou. Porra, desgraça. Ficar jogando de wave frizzada, mano. Ai, ai. Já basta esse boneco aí de zerro ela aí, velho. Vai, filho. Dá pra cacete aí. Vai estacar a passiva secreta já, já. Quer ver? Vai dar dash em mim agora. Bora, mundão. Opa, cadê o mundão? Aqui. Bora, mundão. Vai pro dali aqui, filho. Tô sem útil, hein? Opa, boa. Calma aí. Toma. Um snipado. Snipado. Toma. Eita, eita, eita. Eu não vi, eu não vi. Eita que eu não vi isso aqui. Eita que eu não vi isso aqui. Eita, solado. Ainda solei o maluco ali. Vocês viram, né? Solei sozinho, tá? Sem ajuda de ninguém. Aí, ó. 2, 2, 3. Tá vendo? Você joga assim. Joga slow, joga slow. Não tem porque ter pressa, mano. Você não tem porque... É só não fidar, velho. É só não... Nem farmar você precisa farmar. Ó, eu tô com 42 de farm, velho. Eu nem preciso farmar isso aqui, velho. Eu ganho esse jogo. É free win. Mano, eu não tô zoando. Isso aqui é free win. Ele vai frisar de novo. Moleque, você... Esse cara é virgem, velho. Esse cara é você virgem, mano. Você é virgem. Certeza. Certeza. Desculpa. Mandei sem querer. Certeza, mano. Foi mal. Mandei sem querer. Era pra mandar uma interroga. Mas saiu isso aqui sem querer. Foi mal, rapaziada. Não vai se repetir. Prometo. Porra, velho. Olha esse cara jogando, velho. Ele fica jogando no freeze. Mas enfim. Voltando a build. Voltando falar que é free win. Ó. Não precisa farmar direito. É só fechar os itens bonitinhos. Tacar sua gota. E aí, mano. Você vai jogar meio peel. É assim. Você vai jogar o quê? Meio peel, né? Meio protegendo quem tá forte. Meio dando engage com a sua ult. Dando slow na rapaziada. Tá? E aí você é meio tanque. Você tem bastante cooldown. Entendeu? Tipo, é meio chili. Tipo, é tudo. Essa build aqui é tudo. Ela é de tudo um pouco. Tá ligado? De tudo um pouco. Ele vai... Ó, o freeze dele já acabou agora. Ele não tem mais freeze. Enquanto isso eu vou fazer meus golem. Nem sei se dá pra fazer golem ainda. Será que dá? E agora com a nova jungle tá mais difícil, né? Nossa, não pegou ainda nos golem. Tá meio meme fazer isso aqui, hein? Não queria falar nada não, mas... Só tô fazendo porque eu já comecei. Nossa, tô sim. Acabou o meu HP já. Acabou o meu HP. Não importa. E tipo, o legal aqui é que o cara vai achar que ele tá te estompando, entendeu? Tipo, esse aço tá... Nossa, velho. Tô com o dobro de CS do cara. Tô estompando ele. Quando, na verdade, ele não sabe que é só build. Não importa, velho. Ele vai morrer junto. Tudo bem, ele morre junto. Ele morre junto. Ele morre junto. Ele morre junto. Vem com nós. Vem com nós. Pode morrer aí. Isso aqui, pra mim, é super worth. Mas, Caps, você perdeu o XP. Ele te dá e voa. Não interessa, cara. Não interessa. Não importa. Porque a minha preocupação aqui não é ficar pegando farm. Não é ficar farmando. Tudo bem, XP é importante, né? Mas a minha preocupação são duas. Estacar a gota, tá? E pegar CDR. Com itens, né? No caso. Você fez isso. Moleque, tu vai ser utility pro resto do jogo. Ah, mas ele pode ficar forte a ponto de te daivar e te explitar. Cara, ele não vai conseguir fazer isso. Porque eu vou fazer meio tanque, entendeu? Então ele não vai conseguir me daivar com facilidade. Se ele vier me daivar, eu vou ter slow, eu vou ter ult. O problema é se eu não acertar ult. Aí é um problemão mesmo. Se você não acertar ult, aí fudeu. Porque aí não tem o que fazer. Mas acertando a ult, fica tudo tranquilo. Aqui essa matchup é uma matchup muito chata, velho. De contrair aço. Realmente é uma matchup de ficar pistola, assim. Tá ligado? Isso eu não tenho o que fazer. O boneco tem mobilidade infinita, praticamente. E você tem zero. Olha, vai frisar de novo. Esse cara é um virgem. Certeza que ele é virgem. A mãe dele tá... Eu não vou falar onde é que tá. Porque eu tenho respeito aos meus inscritos e inscritas. Inscrites. Né? Porque são todos de Deus. Né? Aos 15 minutos, o cara frisando wave. 15 minutos, o cara frisando wave. Isso aqui... É coisa de desocupado. Esse cara aí é desocupado. Eu tenho certeza absoluta. Então eu vou fazer o quê? Eu vou sair do top. Vou aqui dar cover no mid. Foda-se. Ele vai levar minha torre? Vai acabar me levando minha torre mesmo? Whatever. Ah, pronto. Agora eu volto lá. Ele desfrizou. Ele desfrizou. Ele ficou com... Ele viu que eu tava indo mid. Aí ele desfrizou. Tô dois níveis atrás? Tô dois níveis atrás. Tô 50 mil CS atrás? Tô. Mas você vai ver que não importa isso, véi. Boa. Olha lá. Tá vendo? Ele tá tiltado. Porque ele quer pegar kill. Ele não vai conseguir pegar kill. Olha lá. Vai tomar slow infinito aí, ó. Beleza. Você acha que eu vou atrás dele? Não. Por quê? Porque ele tem arco escudo. Ele vai curar. Eu não vou ultar. Por que você não ultou o Caps? Porque ele tem barreira ainda, fi. Ah lá. Errou. Tá vendo? Ainda vai solado. Aí, ó. Mandar um interrogante ainda pra ele. Mandar um interrogante ainda pra ele. Mandar um interrogante. E ainda foi solado. Dois níveis atrás. Dois níveis na frente. Tá vendo? É só ter paciência, rapaziada. Ele fica frizzando. Fica brincando de frizzar o Aave. E aí? Se ferrou. Frizz aí agora. Frizz a morto aí, ô Zeruela. Frizz a morto agora. Desgraceira. Meu Deus. O cara não joga lane. Ele joga o freeze. Enfim. Aí a gente volta a farmar aqui. Tá vendo? É isso, rapaziada. Tranquilidade. Calma na alma. É só esperar ele gastar o escudinho dele. Ou enfrente o foda-se. Gastou. Você tá tranquilo, irmão. Você tá tranquilo. Na paz de Jeová. Aqui, a gente faz isso. Pega uma pink. Pega isso aqui porque é utility. E vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos. Eu preciso só lembrar de usar o E da Ashe, mano. Eu não lembro de usar o E da Ashe. Eu sempre esqueço de usar o E dela, velho. Porque, mano, não sei. Mas eu esqueço. Porque eu esqueço, tá ligado? Tem um motivo específico? Não tem. Tem um motivo específico. Eu esqueci. Estão quase estacando também a gota. Tranquilinho. Ele vai levar a torre agora. Olha lá. Slow infinito. Já vai tomando slow infinito. Eu não vou ultar agora porque... Agora eu posso ultar, ó. Se liga. Tomou. Tomou minha ult. Mandar a interroga de novo. E assim a gente vai, tá ligado? Olha lá. Enquanto isso, ele tá estacando a passiva secreta dele. Ali, ó. 3, vai, 6. Entendeu? Por que você não pode se desesperar? Você não pode falar... Ah, tá afidando. Não sei o que. Nem importa. Eu tô metade do CS dele, velho. E ele não vai fazer nada no jogo. Eu vou. Por quê? Porque eu sou utility, moleque. Eu sou utility. Você tá suave, rapaz. Fiquei um pouquinho estressado com o freeze dele. Levemente. Vocês viram que... Foi levemente. Bem levemente leve. Será que ele vai dar TP? Acho que ele vai dar... Vai dar. Falei. Ele vai morrer de novo agora. Vocês vão ver. Você vai ver, você vai ver. Ó, eu já vou ter ult já, já. 3, 2, 1. Já tem ult. Seu cara. Nem fudendo que ele veio guardar aqui. É um... É um virgem desgraçado. Não é possível que ele sabia. Ele tá dando ghost no meu... Ele deu ghost no meu... Ghost no meu... Minha gravação. Ó, o T lá no mid ainda. Você pode ficar lutando direto, tá? Eu tô lutando pouco, porque... Eu não tô acostumado a jogar de Ashe. Aí eu acabo esquecendo. Mas você pode ficar lutando toda hora. Aí a gente faz bota de... Eu posso fazer bota de... Hum... Calma aí que agora eu tô... Achei interessante isso aqui. Vou fazer bota disso aqui, velho. Vambora. Vambora, vambora. A gente vai ter ult, ó. Você tá level 11. 12. Tem ult a cada 45 segundos. Slow a cada 2. Não tá ruim, não. Não acho ruim, ó. Você mete um Z aqui perdido. Preciso jogar mais Z, hein, mano. Tô esquecendo. E aí, você é meio tanque também? Ele não vai conseguir te daivar, tá ligado? Eita. O cara é bom, o cara é bom. É o Robert. O slow ainda não tá infinito. Porque a gente ainda tem bastante cooldown no W. Tamo com quanto? Dois e pouco ainda. Eu preciso de mais... Mais cooldown aqui. Vocês viram que eu nem tô preocupado com farm, né, velho? Ó. Beleza. Tá o Wzão aqui só pra deixar ele esperto. Toma. Não tomou. Eu preciso estacar minha gota também, tá? Tá quase já. 1.400. Mano, é só jogar de boa aqui, ó. Só jogar de boa. Você pode vir de TP também? É que o Exaust, ele vai ser mais... É... Essa câmera nunca fica centralizada, né, mano? É que... Tá muito estranho isso aqui, velho. Vou ter que centralizar isso aqui depois. É... Quer falar? Exaust. O Exaust, cara. Você pode vir de Exaust, pode vir de TP? Pode. Também é útil? Também é. O Exaust, ele vai ser mais contra assassino. Ele vai funcionar melhor. Ser bem utility pro seu time. Cara, principalmente se seu time for... Tiver bastante... Tipo, é uma Soraka, uma Lulu. Uma Janna. Nossa, aí vai funcionar que é uma maravilha aqui, velho. Eu vou começar a spamar isso aqui na solo kill, velho. É solo kill, eu tô jogando solo kill, tá? Mas eu vou começar a spamar isso aqui. Eu tô achando muito bom, velho. Ó, você ainda tem a utility da visão. Mano, é muito bom isso aqui, velho. Pelo amor de Deus. Isso aqui é maravilhoso, velho. Na boa. Eu nem tô preocupado com farm. Ó, eu posso jogar de boa. Tô conversando aqui com vocês. Nem tô muito preocupado com o que que tá acontecendo. Por quê? Por quê, velho? Não tem muita... Opa. Ó, você ainda vê se os caras tá fazendo... Ô, isso aqui é muito bom, velho. Isso aqui é muito roubado, velho. Isso aqui é literalmente free win, mano. Ó. Ainda vou acertar a arrow nele. Ó lá. Aí, ó. Dei um pick off. Entendeu? E assim você vai, ó. Você vai no pick off. Mano, é free win, cara. Ah, mas não dá dano. Você não precisa dar dano, filho. Você não precisa dar dano, cara. Já, já, já eu tenho ult de novo. Ó, vou dar slow, vou morrer. Eu morri, velho. Pelo menos peguei assistência, ó. Você pega várias assistências. Ganha ouro na assistência. E assim você vai, moleque. Mano. Pô. Free win, mano. Mano. Velho, se você tá assistindo esse vídeo, você tá duvidando. Testa. Só não se massa. Você só não pode ficar se matando igual um bot aqui. Eu me matei umas duas, três vezes. Até aí tá de boa. Se você não tomar um snowball absurdo, tá de boa. Você build um pouquinho aqui, ó. De vida. Munamane. Aí depois, a gente depende, ó. Aí você pode fazer... Tem algumas opções. Você pode fazer isso aqui. Limite da razão. Tá? Que vai funcionar bem. Principalmente se tiver bastante AP lá. Eu posso fazer aqui também. Acho que eu vou fazer. Tá? E aí você vai buildando de acordo com a build lá. Ó, aqui também vale a pena. Não. Não vale, não. Na real, não vai fazer esse item, não. Não porque a gente precisa de CDR. Então a gente pode até fazer, mas não agora. A gente faz isso aqui. Na verdade, é esse aqui que a gente vai fazer depois, tá? Vou finalizar esse. Depois a gente vai fazer esse aqui. E aí a gente pode fazer isso aqui também. E da vida, da HP. O intuito aqui é a gente ficar tanque. Um pouquinho tanque. Não é pra você mudar full tanque. É um pouquinho tanque pra você não tomar dive. Pra você não tomar snowball. Né? Porque se você for nada tanque, ele só te dive e você morre. E tem bastante CDR pra ser bem utility, ó. Pra quê? Pra que ser utility? Pra fazer isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Pra isso que você precisa ser utility. Aí, ó. Você matou no W, tá vendo? É isso, é isso. Pronto. E aí você vai ter ult a cada, ó. Daqui a 30 segundos eu já tenho minha ult de novo. Isso que eu nem tô com muito cooldown. Pronto. Você vai ganhando jogo assim, velho. Precisa dar dano? Não. Você só precisa criar jogada. Tem que ter um pouquinho de noção de jogo, claro. Mas nada, ó. Peguei assistência ali. Nem sei o que eu fiz, mas peguei assistência. Tá vendo? Aí você vai revelando o mapa. Você também tem Ward infinita, ó. Ward global e infinita. Ó lá. O cara vai tomar slow infinito aí, ó. Toma slow infinito. Larga o mouse. E, ó lá. Flecha, porque não tem pra onde ir. É isso, rapaziada. Vai dizer que isso aqui é difícil de fazer. Pô, isso aqui é a coisa mais free win que você já viu na sua vida. Fala que não. Então pode fazer isso aqui que acabou de fazer, né? Hum. Pô, ainda tava caetando o cara, hein? Pronto. Agora eu fechei meu item. Agora eu tô muito mais dano também. Ó, vou fechar isso aqui pra pegar mais... Mais... É... Redução de cooldown, aceleração de habilidade, se você preferir. E assim a gente vai, ó. Nem farmei direito. E tô carregando o jogo. Vou mandar um interrogante pra esse cara que ele tá... Viajando ali. Só tem um porém, né? É... Calma aí, deixa ele só... Deixa eu só ver aqui. É, aí meu time deu uma emocionada. O único porém desse pick é o seguinte. É se seu time tiver zero dano. Então, sei lá. Por exemplo, no mid for um galho mid. Galho, tanque mid. Na jungle, uma sejuane. Sei lá, o ADC. Põe qualquer ADC. É, não. Porque se for uma venha, sei lá. Ainda dá dano, né? Põe, sei lá. Um ADC que não dá dano. Põe um Varus da vida ali. E aí, sei lá. Um suporte tanque também. Tipo, você só tem tanque. Aí, talvez, não seja... Depende. Porque você vai ter bastante CC, entendeu? O negócio aqui é que você vai ter bastante CC, tá ligado? Então, até que funciona. Não vai ser ruim. Opa. Ó lá. Aí, você vai aqui, ó. Seu Uta, rapaziada. Pronto, ó. Peguei mais uma kill. Entendeu? Pô, vai falar que isso aqui não é free win, rapaz. Eita, aqui é excedor. Ah, morto. Ele não tinha como mexer por causa da ult do Nunu. Nem precisa saber kaitar, velho. Você nem precisa saber kaitar, tá? Eu queria estar falando. Se não tiver muito dano, também dá. Porque, pô, você vai ter muito CC, velho. Tem sua ult. Tem CC infinito aqui no W. Mano, é roubado, velho. Sério. Eu vou trazer outros vídeos, só essa build. Só pra vocês verem que é impossível perder. Impossível não. Perder dá, né? Porque tem uns times aí que não tem como. Mas, assim, na grande maioria dos jogos, você vai ganhar. Eu tô prestando zero atenção no jogo, velho. Zero atenção no jogo. E, ó. Tô com assistência pra caramba. Dez assistência. Só a Nami tem mais assistência que eu. Tô com ponto de... Ó, eu ardei pra caramba. Peguei visão pra caramba com E também, ó. Vou pegar minha visão aqui, ó. Pronto. Peguei minha visão. Dei slow infinito. Ainda dei minha ult. Ó, a gente vai voltar de novo. Voltar de novo. Cadê o cara? Cadê o cara? Vou botar de novo. Vamos ver onde ele tá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha, tá lá, tá lá. Vou pegar, vou pegar. Quer ver? Tomou. Quase, quase. Se ele toma ali, é abraço, filho. Ai, Cap, mas você gastou sua ult. É, mas daqui a 30 segundos eu já tenho ult de novo, entendeu? E é isso aí. Você vai dando slow infinito também. Se alguém pular... E aí? E se o seu ADC estiver forte, você dá exaust em quem pular nele? Né? E assim você vai, filho. Relaxa. Tá em casa. Tá em casa. Daqui a pouco já tem minha ult de novo. Eu preciso de mais cooldown aqui, tá? Minha ult tem que ficar em 30 segundos, velho. Minha ult tem que ficar, ó. 5 segundos, minha ult. 3, 2, 1. Vamos ver. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Aí você vai caetando. Não dá pra dar slow nesse cara aí, não. Ó lá, vai dar slow na Vayne. Você vai dar do slow na Vayne. Olha lá, olha lá. Aí, ela vai tentar tirar Chase? Ela não vai te dar Chase, porque ela vai tomar slow infinito. Você vê? Mano, que suave, cara. Pô, pelo amor de Deus. Isso aqui é a coisa mais free win da vida, velho. Por que no top? E aí você... Por que que no top? Por que não joga no bot de suporte? Porque demora pra ganhar gold. Demora pra você conseguir as coisas. Dá pra fazer? Também dá, né? Mas, pô, top é... Top é melhor, né? Aí eu vou mandar um interrogante aqui, ó. Arrow usada no menino. Ah, ele deu... Tomou slow. Tomou slow, filho? Você tomou slow? Olha, ainda foi solado aqui, ó. Ganhei uma kill aí ainda, de brinde. Nem dei dano. Fiz minha parte. Ó lá, vai tomar slow infinito. Já era. Já era, papai. Vou até meter uma gameplay dessa de novo. De tanto que eu gostei desse boneco, velho. Isso aqui é roubadíssimo, mano. Isso aqui é free win. Você que passa raiva, mano. Você que passa raiva jogando low. Pega Ashe, mano. Ashe top. Faz essa build aí. Mete CDR. Mete um pouquinho o tanque pra você não morrer rápido. Com o Hakeem. Um Raul mudou. Clay sim, amaciante. Ih, vamos que vamos, mano. Só não pode chutar quando o cara frisar o wave ali. Se você não cair contra uma matchup muito difícil, então aí é um abraço. Se você cair contra um tanque no top, é stack infinita. Ó lá. Dei dano. Dei dano. Dei. 16k. 12k, ó. Dei mais dano que a Vayne. A Vayne buildou full dano, ó. Não deu dano. Tem mais. Ó, o Silas também. Dei mais dano. Ó, deu o mesmo dano que o Yasuo. Praticamente o mesmo dano que o Yasuo. Então, velho. Só fora. Demorou? Segue aí. Deixa o like. Tamo junto. Forte abraço. Vira membro. Menos de dois conto. E é nóis. Tchau. Tchau. Tchau.